Olha, aqui mostra as histórias de todos os shoppings, tipo como foi criado aqui, olha. Olha, tem o shopping Estados Unidos, tem o shopping Estados Unidos e tem outro shopping Estados Unidos. Esse aqui é de Cleveland Arcade, esse aqui é de The Swarm Set Collection, esse daqui é do Philips. O Philips lá, com o apetão Philips Plaza, tem esse aqui, esse aqui já é Point Mall, é tipo um shopping. Tem um parque aqui, para quem é fã de parque, tem um desenhinho, tem no GTA, do GTA? Aqui, para quem curte GTA, o próprio GTA, próprio GTA. GTA San Andreas. Esse daqui é o Rick Tmall. Vai, sobe aí, sobe andando se está rolante. O que você está falando? Está joia! Oh, parece que o carro subiu do mapa. Oh, o carro se subiu do mapa. Muito top, velho. Lili, acho que esse carro é muito top. Você acha que o som, olha o som dele aqui, hein? O carro feio para a bunda. Ele achou muito feio. Eu queria ter um carro desse para andar na Rússia, sim. Pode chamar Trump? Espera aí, está gravando. É, pode passar. Não, eu queria ter um carro desse. Mas tem que chamar Trump a sua personalidade. É... Fala aí, fala aí, fala aí. Ah, é, algumas coisas que mostram algumas coisas ali também, interessante. Mas ele... O que foi? O que foi? Continua. Agora que estou bonito, está cheio de... Oh, olha lá, olha. Que bonito. Que bonita a sua roupa, Lili. Que roupinha muito louca. Pô, ó. Você está zoando, né? Pô, mano. Olha a minha. Oh, aqui a casa das, a casa das motos, ó. Só tem moto. O que é que você está indo? É que está indo. É que está andando, assim. As vocês estão nas pernas. Lili, mas fala aí. Você prefere espinafre ou prefere batata? Eu prefiro batata. E você? Eu quero espirro. Ah, eu acho que estou... Eu sou Maria e ele, ou poxa. Ah, eu acho que eu prefiro, então, o espinafre também. Porque a gente comia batata, mas não que seja relevante comer várias batatas. Olha, esse carro, peraí, deixa eu tirar um negócio. Oh, tá muito escuro, precisava do flash, mano. O que eu vou fazer sem flash nessa vida? Olha aqui, o bicampeão mundial entre clubes da FIFA. Tem até o Douglas, o Douglas é cachaceiro. Olha esse carro aqui. Olha a comparação desse carro também do Lili. Lili que já é grandão, com os bração. Tá fechando esse carro, ele é mó pequeno. Que é Lili? Você não tem os bração? Você não tem o teu corpão? Então, você quer voltar? Não, porque vocês estão enrolando, mas depois vocês estão indo. Oh, mano, olha aquele carro ali. Não é vocês, virgulé, ele que tá aí. Poxa, eu tô seguindo vocês. Aqui, pra quem gosta de carro, tem um carro aqui. Mas você pode ter ele de verdade, não só no vídeo. Porém, não, peraí, ele não é tão da hora. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Eu estava subindo pra mim, até parece uma praia aqui. Até coqueiro. Não, não é coqueiro, mas parece um negócio de praia. Mas é bonito aqui. Tá vazio, né? Olha que efeito daquele ali, que bonito. Nossa, mano, esse carro. Nossa, olha. Olha esse... Nossa, mano. Mano, o vídeo tá ficando muito louco, parece que ele é imenso, mano. Parece que é de verdade. Ah, mas esse aqui, ó, do Tarantino. Que o John Travolta leva a Olivia, não. Como assim? Não, eu que me confundi. Não existe. Ó, tem um carrinho, ó. Olha que bonito. Uh, tem carro green, olha lá, o yellow car automóvel. Eu falei que... O que que é automóvel? Esse cinza é o que? É green? É tipo, é um great. Eu não sei o que falar, esqueci. Tem um violão. Eu vou andar na área franca. Vou andar na área franca, pode escrever. Dá pra ir andando, vamos andando. Eu vou ir andando. Dá ali ali, você gosta de andar, vou fazer exercício e academia. Eu gosto de tirar a cara de alguém também, fala a dor. Ah, mas você não falou a bunda ainda no vídeo. Você só fala quando eu tô sentindo, você não tá gravando, fala agora. Não, eu tô com vontade de falar, não, olha lá, chega. Ah, eu já gravei ela da outra vez. Grave ela da outra vez. Quando a gente... O que? Aff, que enjoado. Ó, tu quer dar... Viu, aqui, ó. A exposição tem que nem a função de ferro das conselhos. Aí aqui, ó, tem... Algumas imagens, né? Aqui da linha de trem. A moça aqui. Tem a mídia, deixa eu ver. Ó, aqui tem a estação. Como ela é aqui, né? Ela lá dentro. É aqui a pessoa pegando o trem. Aqui a estação, né? Ela é a estação nova, né? Como ficou. Ó, aqui tem a menina aqui descansando. No trem. Que trem é esse, Lili? Esse aqui. Qual o modelo dele? Ah, os 17.000. Ah, e tem aqui por cima do trem. Aqui, ó. Lá em Taquera, Corinthians. Aí o Guardinha. E aqui tem... Ó, tem... O pessoal esperando aqui, ó. Então é isso, né, Lili? Então é isso, pessoal. Acho que foi a gente no parque, né? Foi um pouquinho... Como é a transmissão. Então, um pouquinho foi isso. Então, valeu. Obrigado. Valeu. Tchau.